Eu nunca comprei o pacote iniciante. Ah, mas... Mas você já comprou o Bogglewood de 500 conto da PC, né? Não. Aí, ok. Você nunca comprou o quê? Ah, quando você for comprar, compra o pacote iniciante, né? Ah, comprou o de 1000. Ah, posso ser sincera? Burrão, você poderia ter comprado o de 500 o pacote iniciante e mais de 500. Foi isso que eu fiz quando fui comprar o passe. Aí eu ganhei aquele carro lá da alta temporada. Tá, mas agora pensa. Vai gastar mais? Não, não vai gastar mais. É 62, acho que o 1000. Que? Faz em 6. O jogador pode trocar em 2 dias e 23 horas. Não, é 52. Quem vai trocar comigo? O CR só pode ser trocado depois de... Quando você compra depois de 3 dias. Caralho, eu não sabia dessa merda, não. Mas já pode gastar? Gostar? Gostar pode. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Bolado. Bolado. Depois eu quero testar esse carro. Vai. Coloca o teu shard aí. Não, não, não. Pera aí que eu ainda vou comprar, ó. Vou comprar. Um segundo. Você vai jogar nessa conta? Eu vou. Como eu sou divisão 2, eu vou jogar uma partida. Se a gente perder, eu vou pra outra. Se a gente ganhar, eu continuo. Até perder a primeira. Pode ser? Pera. Vou comprar aqui. Ah, mas eu recomendo a roda do Skyline. É mais bonita que a dele. Dodge Arden. Ah, não. Vou botar uma roda genericona. Padrão. Vou até postar no status, manuel. É que, ó. Eu não sei qual a sua mãe preferiu. Você prefere a Redbox do Skyline ou a do... Não, eu uso os dois, amigão. Entendeu? Ah. É fácil, eu revezo... Eu posso comprar o... O Dodge Arden. Ah, você gosta de... Vilosofia Nels ou tu nunca viu na tua vida? Ah, eu vi, eu vi. Ah, então se tu gostou do carro, se tu achou bonito, compra. Tipo... Mesmo que você... É que eu só vou usar o Skyline debaixo que eu vi. Ah, mas quando você for jogar um Casual, um X1 Zanpica, tu não vai botar o Dodge Arden? Ah. O Batman? Eu direto boto o carro do Batman também. Porra, o carro do Batman foi a minha maior alegria até hoje nesse vídeo. Coloca... Agora coloca o decalque preto. Parece... Parece branco, né? O carro. Velozes... Velozes... Furios... É, parece branco. Aí... Parece que ele é... Branco Titânio, ó. Dá uma olhada. É, então. Foi isso que eu disse. Esse carro é pica, mano. Espera aí, eu vou botar aqui. Cadê? Só que o Dodge Skyline... Olha ali na frente, ó. Ele fica igual o que você coloca, tá ligado? Ah, espera aí. Você pode colocar qualquer pintura que ele vai ficar, ó. Show. Esse carro aqui também me lembra o carro do GTA San Andreas. Esse PC já jogou GTA San Andreas. Não. Qual roda que eu boto? Ó, vou criar uma nova prevenção rapidão aqui, ó. Ó, essa daqui é essa... Poli-Air que aqui é bonita. Ó, olha isso. Ó, isso que é legal, ó. Ele vai ficar da cor que você colocar ali embaixo, ó. Triplex. O nome do bagulho é Triplex. Mano, eu tô pensando em comprar um decalque. Na loja não compra, não. A loja é super roubada. Compra no... 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 RL Garage. Eu quase fiz a besteira de comprar uma buff sumo na loja, acredita? Quando eu era leigo nesse jogo. Porque eu tinha... Eu ganhei mil CR por causa do que... Você sabia que teve uma época que os caras delam uns mil CR de graça, assim, tipo... Toma. É, pra quem comprou chave antes. É. Eu não comprei chave e me dei bem. Porque eu comprei o carro do Batman e os caras falaram, foda-se. Toma. É, isso aí. É, isso aí. Quem comprou o negócio lá. Doge Charge. Mano, é que eu... Eu não sei qual decalque eu compro. Tô com vontade de comprar um, mas... Tá ligado. Compra o Inter... Estelar. Se quiser eu te empresto pra você ver se é bonitinho. Ah, se... Ah, é verdade. É verdade. Tem isso também. Isso aí, Skyline. Eu vou botar a roda do... 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 Do Skyline? É bonitinho. Combina. Ah, não sei. É. Eu vou botar uma rodazinha clássica. Depois eu ponho as frescuras que eu boto. Essa mão... Deixa eu ver quanto eu acho o... Oh, esse daqui também é da hora que eu ganhei no bagulho lá. Nipper preta. Pica. Deixa eu ver se é... Esse é um bagulho da hora aqui também. Tem que ser um bagulho preto, mané. Preço, negro. Tá ligado? Pica. Deixa eu ver o que você encontra. Comprar por 700 créditos. O quê? Hum... Uma interstellar. É. Se tu tiver 700 créditos... Mano, eu tenho 1.090. Moleque, vou botar um... Olha essa chama, mané. Bolado. Sabe quanto tá custando interstellar, né? Eu sei. Filho da... Pô, eu paguei 1.500 nessa merda, cara. Pô, todos os itens que eu comprei, todos. Sem exceção, abaixou o preço depois. Vai tomar no cu. Eu sempre só me foda nesse jogo, mas eu gosto. Faz parte. Tomar no cu faz parte da play, né? Cara, eu nem vou botar... Eu acho por 700. Eu nem vou botar a bandeira do São Paulo, véi. Mas eu... Porque... A bandeira do São Paulo também vai se foder. O bagulho fica na frente. Olha que bagulho feio, mané. Se ficasse atrás ali na esquerdinha... Aqui, ó. Onde tem esse bagulho branco aí, pô. Seria da hora. Não um bagulho estendido, véi. Caralho. Isso aqui parece muito mais... Todo fodido. E o Skyline, peraí. Deixa eu ver a bandeira do São Paulo. Ah, o Skyline, a bandeira fica da hora. Eu uso na bandeira do Skyline. Deixa eu ver qual que eu vou botar. Qual que é? A do São Paulo? É... Iêmen. É porque assim... É porque você usa WhatsApp, né? Que? Você usa WhatsApp? Uhum. Então, todo mundo tem tipo assim... Uma bandeira. Que é de time. Aí, a do Palmeiras é uma verde e preta. Eu acho que tem até... Iêmen. Verde e branca. É, Iêmen. É porque é a mesma coisa que o São Paulo. Meu jogo tá em inglês. É... Peraí. Eu vou tentar achar pra ti aqui. É uma vermelha e... Branco e vermelho? De novo? Vermelha, branca e preta. Ah... Não acho que... Tipo assim, é vermelha e bran... Aqui, peraí. Deixa eu ver se eu... É porque a minha tá como favorita aqui, ó. Se desce, ó. Ó, pera. Ai, caralho. É no negócio de país? É negócio de país, é. Depois tem danais. Você desce um pouco. Mano, todo mundo tem essa pô, então... Ah, é que tem um cisco aqui. Tem uma que é vermelho e branco com um cisquinho no meio. Sei, sei. Não, é vermelha, branca e preta. Essa daqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui no meu outro carro aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui? É mesmo. Vermelha, branca... Mas tem, tem. Confia. Uma hora você acha. É que aqui em português é Iêmen. Deixa eu ver se tem como procurar isso aqui na loja, ó. Iêmen. Caraca, eu não acho vermelho e branco e preto. Eu achei uma vermelho e branco e preto, só que tem um verdinho aqui. Ai, é sacanagem. Tá no meio, ó. Você vai ver uma que é vermelho e branca, aí tá um pouquinho abaixo. Eu achei uma vermelho e branco e preto com dois treinos. Ó, bota Iêmen, mas você tem que botar o acento, tá ligado, ó. Você tem que botar o acento no E, é o acento de casinha, tá ligado. Não, é que meu jogo tá em inglês. Mas será que o nome... Não, não, não. Mas eu tô... É por órgão alfabética. É, vai no I. Achei. É com Y. Caralho, nos Estados Unidos é com Y? É. Cabo. Bolado. Mas no... Aqui, aqui fica feião, mas ó. Não dou dinheiro. Nesse aqui todos eu uso. No fenec... Esse aqui eu achei feio, mas fica da hora. No fenec eu uso também, hein. Sei, mano. Eu odeio quando o nego põe a bandeira na frente, que é que nem esse carro, ó. Vai... Mano, bagulho feião, mané. Pô, parece que... Tá ligado? Aquelas antenas de... De... Que tem carinha de emoji. Uhum. Então. Tá ligado. Eu queria ter o... Esse decalque aí, basicamente o... Esse decalque, mas esse decalque não dá pra botar esse carro. Não, eu sei. Eu queria colocar, tipo, ter decalque preto. Ah, tá ligado, tá ligado. Mano, tem um decalque preto, que é de pinguim, mas eu não sei o preço. Mas assim, é um pinguim bonitinho, tá ligado? Que é todo preto, aí tipo assim, tem um V, assim, parecendo que é um terninho, tá ligado? Ah, é pro Retain. Ah, sei. Você sabe o nome em inglês? Não. Português, fala. Não, então eu não sei nem o nome em português, mas eu sei que tem. E muita gente usa. É do... Não é... Mas assim, é... Fica da hora no que tem, né? Mas tem várias causas. Deixa eu ver aqui. Branco... Pointer... Vou botar branco. Bolado, caralho! O que que tá branco? Eu botei o raço branco. Esse de Fórmula 1, tá ligado? Vai, bora jogar. Esse carro é bonitão, mano. Vai, então... Ok. Vamos jogar sério aqui, porque... Ó, se perder uma, eu já vou apontar conta. Não vou arriscar pra ele ficar sempre. Brian e Toretto. Droga. É o Brian. Você já viu esse meme? Brian e Toretto. Não. Tipo, é de um filme do Fórmula 1. Aí os caras usam isso de meme. Aí tipo assim, é uma garota... Aí o cara chega lá com o carro todo gostezoso, assim, preto, né? Aí a menina... Droga. É o Brian. Aí tem muita gente que bota memes assim. Tem um Superman chegando e droga. É o Superman. Com a cara da minha... Jogar sério, hein, viado. Ok. Caralho, o carro parece bonito. Brian e Toretto, hein? Aham. Aí vai lá e perde de 10. Isso é engraçado. Não, o Brian é Toretto, né? Não pode perder. Aham, sim. Boa. Eu tiro? Vamos aí. Pega o boost aí ou você tá... Caralho. Ok. Eu já tava com boost, tá safe. Eu tô com 100 aqui. Hum, não vai entrar. Ele tirou, você pega aí atrás? Puta, pior que não, velho. Pode deixar a minha. Vai, vai. Joguei aí pra você? Ah, você saiu. Tava esperando você cruzar. Hum, não deu. Vou voltar a pegar boost. Ele vai voar. Errou. Eu vou tentar avançar. Opa! Opa! Ah, vai catar, com certeza. Saber. Só eu fraco, né? Uhum. Porque eu nem esperava que o outro ia errar, o outro subiu mal bem. Double, jogou muito. Acho que eu vou. Caralho, tá esperando você chutar. Conseguiu. Peguei boost dele, tá sem boost. Tá um pouquinho de boost. Ok, desisto. Bravo. Tirei. Já tava aqui no gol. Hum, já tava na frente esperando o passo. Ó, passou mal. Pode deixar. Ah, tá. Você tava de frente. Tava de costas, parece que você tava de costas. É, esse carro aqui serve pra confundir também, seres humanos. Fake. Ai, que merda. Ele caiu, só que eu dei um toquinho sem querer. Cataram. Peguei esse boost aqui. Ah, me vamparam. Eles tão sem, mano. Tá. Ok. Ah. Ai, o cara foi no boost. Errou o boost. Opa! Tá aberto. Chegando. Chegando. Tem que fazer o passo. Vamos. Beleza. Vou contra. Aham. Ai, esse toquinho. Esse toquinho. É o maior cagado esse toquinho. É mesmo. Na verdade, ele foi cagado. Eu só pulei mesmo pra dar. Puta, minha era. Tô voltando, pera. Tirei dele, só que ele conseguiu dar o toquinho. Tipo, basicamente tirei pra não chute forte. Eu sei. Ah, esse é tiro. Caô. Aguenta. Opa, liso. Fui detonado. Ainda bem que você vai nascer aí. É. Tô zero, hein. Tô bumpando um open, você. Estreia do carro, moleque. Só vamos. Oh, explosão legal. Batei uma nice shot. Obrigado. Só pra mostrar a explosão só por causa da estreia do carro. Isso é louco, velho. Pô, esse carro aqui é maneirinho. Não sei se é melhor que o Sky... Eu não acho que é melhor o Skyline, mas assim... Porra, o carro é bom, moleque. Caralho. Esperava menos. É a hitbox do Dominos. Dominos é bom. Ah lá. Mais uma. É a hitbox do Dominos também. Dominos é bom. Ah, então. Se eu for começar a jogar... Se eu for começar... Porra! Mano, faltava... Dois minutos ainda, basicamente. Cê é louco, pai. Cê é louco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.